Relíquia galera, Super Nintendo, muito top isso aqui hein, muito bom voltar ao passado dos games, principalmente da era Super Nintendo, é muito bom, é uma época muito boa do videogame hein, quem curte o Super Nintendo aí hein, dá um joinha aí, comenta aí no vídeo aí, beleza, tamo junto galera. Uma dica aqui ó, o melhor carro que tem esse aqui ó, esse branco, esses dois aqui é o que mais consome combustível, esse aqui é o que economiza, é o que não, que gasta menos combustível e o que corre mais, esses dois, só que o branco é o melhor, ele corre mais que o branco, só que ele gasta mais combustível, o branco corre bastante, só que economiza combustível, beleza, essa é a dica, tamo junto, vamos nessa. Tchau, tchau. 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 Tchau.